Descubra sua essência, a Ayurveda na fonte da sua saúde. Pois então, agora a gente vai falar um pouco sobre Kafa. As pessoas de constituição puramente Kafa, ainda que elas não sejam muito comuns, é muito comum a gente ver a mistura de Kafa com outras coisas. Então esse ambiente que a gente está aqui agora, é um ambiente onde tem muita folha no chão, é um ambiente relativamente úmido, passa um córregozinho. Isso tudo são características condizentes com uma estrutura Kafa, que é uma estrutura bastante... e também uma estrutura muito cheia de matéria. Aqui tem folha para tudo quanto é lado sobra matéria na vida de um Kafa. Então a gente exagera brincando que o Kafa quando respira engorda, sendo tomar cuidado. Aquele metabolismo dali é tão devagar e assim pegando no tranco, que se der mole aquilo dali apaga. Aquela chama que está sempre baixinha, cozinhando no banho-maria e tal. Então uma pessoa de constituição Kafa é uma pessoa que tem uma propensão muito grande a um estado de querer ficar parado, quietinho no seu canto, sem se estressar, uma boa. Isso vai ter características, modulações tanto sáticos quanto rajásicas quanto tamásicas. Ainda que um Kafa no estado rajásico seja uma coisa assim menos comum. É mais fácil a gente ver um vata no estado rajásico, ver um pita no estado rajásico, mas um Kafa é mais fácil a gente, em termos de estados patológicos, ver um estado mais tamásico do que no estado rajásico, pela própria constituição dos elementos. Os elementos que formam Kafa é basicamente o que a gente chama de Apa, Jala, ou e também Pritivi. Jala é um princípio que tem muito sátua e também alguma coisa de Pritivi. É claro que tem o princípio de Jale também, mas ele tem muito sátua e alguma coisa de tamás. O princípio de Pritivi tem muito tamás. O que isso significa? Que tem muita inércia. A terra é uma coisa basicamente densa, estável, parada. Senão não vira matéria, fica energia fluindo de um lugar para outro. Então, basicamente, todas as constituições são formadas por elementos que vão dar uma característica mais ou menos rajásica, sátvica e tamásica, em termos de perfil de modulação que vai fazer com que aquela energia possa se manifestar. Então, veja bem. Dos princípios cosmogônicos dos elementos, das propriedades, vão se formar também o que a gente chama de Vata, Pita e Kafa. Mas, isso já é um papo mais avançado. Vamos deixar, por enquanto, Kafa como uma pessoa mais fofinha, com uma tendência a ter bastante tecido adiposo. Se der alguma vacilada, balança, já acusa, para mais. E é uma pessoa muito afetiva, muito carismática, muito acolhedora, muito emotiva. Então, isso tudo vai ter implicações no nosso dia a dia. Mas, basicamente, em termos ayurvédicos, a principal característica de Kafa é que ela tem um metabolismo lento, bem lento. Então, se ela come agora, ela provavelmente só vai sentir fome mesmo daqui a umas 4, 5 horas. E, vira e mexe, os Kafa acabam, quando não estão no estado sábico, comendo para compensar déficits emocionais. E isso vai gerando mais toxinas, vão ficando mais letárgicos, vão ficando cada vez mais dependentes de uma química que, no final das contas, vai deixar ele mais letárgico. Ok? Então, ele tem uma pele fresca, como aquela pele de sapo, que é fria e úmida, mas não é completamente gelada nas pontas, como é no caso do vato. E é uma pessoa de uma estrutura macia. Você passa a mão no Kafa, é bem fofinho, é gostosinho, tem cabelo enroladinho, tem vontade de ficar juntinho, tudo no diminutivo. Então, Kafa é, assim, a expressão do diminutivo, Pita é a expressão do superlativo, não do superlativo, mas do aumentativo, e Vata é a expressão do exclamativo. Vata não tem ponto final, tem exclamação. Pita só tem coisas em projeção magnânima. E Kafa quer tudo ficar... Isso é uma coisa bem cafinha, tá? Bom, então agora vamos falar no Kafa no estado harmonioso, no estado sático. Kafa no estado harmonioso é a pura devoção, é a pura entrega, é a pura comunhão. Ao contrário do Vata, que percebe que as coisas são uma coisa só, assim, de uma maneira mais abstrata, ou que o Pita, que está querendo ter o entendimento do universo como um todo, o Kafa está se sentindo nos braços do divino. Ele e Deus vivem abraçados, um coladinho no outro. É uma comunhão, assim, aquele abraço de urso. Não é uma coisa que você fica, assim, querendo entender, ou então de uma maneira mais sutil, sentindo. Você sente isso como se você tivesse empapado de banho, lambido, assim. Deus está vindo e te lambendo que nem uma vaca. Você sente ali, ai, como tudo é divino. Então tem essa sensação de... Hum... Então esse é o Bhakti Yogi e está muito relacionado à capacidade de se sentir amado e protegido, pertencido pelo universo. Você e o universo estão derretendo um no outro, como o leite que vai virando cada vez mais sublimado até chegar no Gui. Então, nessa forma, assim, se o Kafa tem muitas similaridades com o leite, o Gui é o Kafa no estado sático. Aquilo dali faz um bem tremendo e tem uma capacidade de gerar saúde fantástica. Então é absolutamente generoso, acolhedor, super hospitaleiro, compreensivo. E se o Pita era o cara que era chamado no estado sático para julgar, para ponderar, o Kafa é aquele cara que vai, no final das contas, fazer com que todo mundo fique bem com aquela solução. Ele não vai discutir com ninguém, mas vai fazer com que as pessoas se sintam amadas e acolhidas diante de situações que sejam boas ou ruins. Ele é basicamente o seio materno, onde você descansa, onde você se sente protegido. E basicamente é muito amado. Uma sensação de amor, assim, escorrendo. Você passa pelo lugar e aquela pessoa ali, você já se sente mais amada só pela presença daquela pessoa. Por exemplo, a Ama, que sai distribuindo abraço pelo mundo. É um exemplo maravilhoso de Kafa no estado sático. Então, nesse momento, ele não procura na comida densa a sensação afetiva que é importante para a vida dele. Ele entende que chocolate e abraço são coisas bem distintas. No estado rajásico, já nem tanto. No estado rajásico, ele entende que, no final das contas, ele não está precisando de amor e de afeto, mas muitas vezes ele acha que ele vai conseguir isso de uma maneira consistente, através de atalhos. Então, ele quer, assim, ter pouco comprometimento e muito resultado. Ele está querendo ficar no sofá, trabalhando no computador, assistindo TV, com uma pessoa servindo ele o café com leite, um chocolate quente, tudo ao alcance do deslocamento máximo do rosto e da mão. Ele ainda trabalha, mas ele, assim, quer ficar com tudo que é aquele sofá super, aquela poltrona mega, aquela tela imensa, todas as coisas, assim, que fazem ele se sentir grande, se sentir ele portentoso, real, assim, de realeza. Então, o Kafa, no estado rajásico, é aquele cara que quer ser majestoso, quer usar aquele perfume que todo mundo ama, quer usar aquela roupa que todo mundo acha muito glamurosa, glamurra, é uma palavra. São coisas, assim, com mais tecido, com cores que não são absolutamente vibrantes, mas que, de alguma maneira, as pessoas se sentem cativadas por aquilo ali. E é uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de gerar um controle afetivo pelas outras pessoas. Ele faz dramas sentimentais, ele é sentimentalóide, no sentido de que ele consegue fazer com que as outras pessoas façam o que ele quer pela uma inteligência emocional. Ele não fica convencendo por argumento as pessoas. Ele solta o... E cada uma dessas micro variações no discurso dele, Pô, mas você disse que ia fazer isso pra mim. Eu estou fazendo isso de uma maneira hiperbólica, só para as pessoas terem uma noção de que essa é uma forma de chantagem emocional. Ah, mas você disse que ia me ligar e você atrasou um segundo e tal. É sempre um negócio, assim, que a pessoa não está sentindo aquele drama todo, mas está usando aquela carga dramática para fazer com que as outras pessoas atendam o que ele quer. Então, ele, de alguma maneira, controla as outras pessoas através das emoções delas. Delas se sentirem obrigadas a fazer aquilo de uma forma de uma coerção emocional. No estado tamásico, ele já é uma pessoa absolutamente dominadora e controladora no sentido de que você tem que ficar toda hora ligando, tem que toda hora ficar mandando e-mail, SMS, não sei o quê, porque ele está se sentindo sozinha, está se sentindo desamparada, não é amada. Então, aquele drama que era no estado rajásico passa a ser uma tragédia, assim. Ah, já tem dois dias que a gente não se fala. Então, já não é mais aquele negócio, assim, Dom Vata que fica... Ou então Dom Pitta que fica toda, assim, no estado combativo. O Kafa, ele fica... Ah, não tem a pena de mim. Ah, como eu sou uma pessoa... Ah, 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 ah... Fica num estado, assim, mais... É... Hiperbólico. O drama virou uma tragédia, assim. Virou... Ficou Fausto. Então, Fausto é uma pessoa... Tudo bem, tem alguns traços de Pitta ali, mas tem bastante coisa de Kafa. É o barroco no estado rajásico que virou aquele negócio, assim, ultra-extradumbólico, virou um rococó, assim. O negócio já perdeu qualquer noção de conforto, passou a ficar desconfortável porque aquilo dali, a pessoa ainda queria, de alguma maneira, é... Mostrar que ela ainda tinha mais capacidade de poder aquisitivo. Então, a ostentação, nesse sentido nababesco, é uma coisa muito... Um Kafa, num estado tamásico, porque ele não é violento. O Kafa dificilmente consegue ser violento em relação aos outros. Ele, muitas vezes, é violento em relação a si. E, nesse estado tamásico, a autoestima dele é... Ah, como eu sou coitadinho, tenho pena de mim. E, num estado rajásico, é assim. Ah, tanto sofrimento nesse mundo. Oh, Deus, livrai-me do mal. Que eu... Ah, e tem a sensação de pecador. Kafa nesse estado, e Vata acaba muito tendo essa sensação de que estão errados. Porque, ao princípio, de um ego saudável se desfez. Então, no estado tamásico, o ego, que no estado rajásico era agressivo e turbulento, se tornou frouxo demais, sem densidade demais. E aí, ele já é uma pessoa, um pântano. Então, se Kafa, num estado sátvico, é uma flor de lótus desabrochando, num estado rajásico, ele é um lodo. Num estado tamásico, ele é um pântano. Porque aquilo dali está completamente estancado, estagnado. Então, a gente quer fazer com que as pessoas, com esse conhecimento mais categórico, porque dificilmente você encontra uma pessoa puramente Vata, puramente Pita, puramente Kafa. A gente, quando for analisar agora as combinações, isso fique mais claro para entender qual é a relação de um Kafa com Pita e de um Pita com Kafa. E, disso, começar a ver as variações no estado sátvico, rajásico e tamásico, que é um detalhamento já mais minucioso. E com esses três primeiros mais separados, depois vai ficar mais claro de ver. Tá bom? Muito bem. Namastê. Descubra sua essência e viva com saúde. Sessões por Skype também disponíveis para você.